Avança na Câmara o projeto de lei que anistia os policiais envolvidos no massacre do Carandiru. Milena Teixeira. O projeto de lei que anistia os policiais processados no massacre do Carandiru segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Há praticamente 30 anos, em 2 de outubro de 1992, uma ação policial para conter uma rebelião na antiga casa de detenção resultou na morte de 111 detentos. Policiais foram condenados no júri popular pela prática de homicídios qualificados com penas que chegaram a superar 600 anos de prisão. A anistia proposta na Câmara abrande os crimes previstos no Código Penal, nas leis penais especiais, no Código Penal Militar e as infrações disciplinares conexas.